Estou apresentando aqui 5 teatros de cordel de minha autoria. Alucinação de Chico Tripa, Vimentinho Desprezado, Garanhão de Santa Quitéria, O Bandido de Sculpira, e esse aqui, o Tabaco do Zé Corrimboco, a vida de um fumante. O Tabaco do Zé Corrimboco, eu vou ler ele agora. O Tabaco Popular Fundo tem um endereço. Se originou-se dos indígenas nas Américas, dos Andes Bolivianos, foi seu berço. Através do cultivo, surgem outras marcas. Vindo para o Brasil, logo no começo, era consumido pelos índios pajé nas rocas. A cultura indígena tem seu apreço. usava como remédio e como crenças. O fumo é planta verdinha na cultivação, aparentemente a servir para decoração. Não é o que se pensa na realidade. É enganação. A altura de metro e meio, pronta para cortação, depois de preparada, fica preta, igual a cavão. das folhas faz corda em pau, faz enrolação, fazendo, ficando pronto para o uso da população. A primeira vez que se usa o fumo, vem a tontear, no início do consumo, do tabaco, faz embriagar, faz ser, no fumar, cachimbo, cigarro, mascar, embriaguez, e fazer cair, desmaiar, é uma droga forte, mais do que posso imaginar, tontura essa de fazer, o mundo rodar, é uma realidade, quem já usou, vem confirmar. Em 1492, é utilizado, o tabaco passou a ser, consumido pelo civilizado, Cristóvão Colombo, teve iniciativa a ser usado, as duas culturas desse povo, sendo unificado, Cuba tornou, tomou a iniciativa de ser comercializado, vendendo a europeu e colonizado, consumidor do tabaco, ficando bem informado, no Brasil, começa o consumo do tabaco, antes de ser descoberto, já estava em ação, índio, traz da América Andina, sem moderação, consumindo, conseguindo, dos índios, dos andios, o tabaco, os nativos, passando, usar em grande proporção, como remédio, religião e magia, com perfeição, aos índios, era diversão, mesmo que fosse fraco, no Brasil, no século XVII, a comercialização, produzindo em quantidade para exportação, pois a metrópole levava parte da produção, mas, ainda, o cultivo era artesanato, feita à mão, não havia tecnologia para aumentar a produção, produzindo pelos escravos, com humilhação, o homem livre, tinha pouca participação, no estado da Bahia, inicia a cultivação, com o decorrer dos anos, abrange toda a nação, plantação, nas cinco regiões, na Serra e no Sertão, de início, no meio da plantação, posteriormente, passando a ser priorização, os governantes, incentivam a cultivação, para produzir, em grande escala, para a exportação, tem uma cidade do Nordeste, na atualidade, que é a capital do fundo, pela alta produção, Arapiraca, tem a lagoa, e a localização, simbolicamente conhecida, pela qualidade, em área árida, dando emprego à população, mas, só isso não é a solução, para a região, pois isso não, traz a felicidade, o homem, passando a consumir, sem moderação, passando a fumar, mascar, e tomar torrado, tanto na cidade, Serra e Sertão, Acompanha, é uma lenda, que vinha do passado, dizendo que, servia de medicação, de geração a geração, era influenciado, pois, estava sendo enganado, da utilização, passando a ser, beneficiado, e industrializado, é usado, pelo homem, civilizado, no Brasil, no mundo, é unificado, é consumindo, de várias formas, é usado, através, de cigarrilhas, cigarro, é fumado, caixinho de bar, artesanal, industrializado, é mascante, também, o rapé, de fumo, pisado, também, se utiliza, o charuto cubano, e outras marcas, outras marcas, que tinha, tinha e tem, no cotidiano, em caixinha de madeira, a ser, a conservar, todo ano, cigarro, com a embalagem, a influenciar, ao dono, embalagem, essa bonita, como engano, cigarro, aromatizado, para qualquer fulano, influenciado, a adolescente, até o cigano, o fumo, foi usado, pelas parteiras, também, foi usado, pelas macumbeiras, pelas curandeiras, ou mesmo, curadeiras, pelos índios, na religiosidade, curandeira, o chefe, pajé, era influenciado, além, era influencia, além, fronteira, também, era, ritual, de feiticeira, juntando, tudo, que, juntando, tudo, não passa, de grande besteira, os caçadores, também, iam caçar, a maioria, era, o usuário, além, de mascar, e fumar, sempre, levava, pedaço, para, caipora, utilizar, colocar, na cabeça, de toco, para ele pegar, conforme, a lenda, só assim, podia, caçar, pois, só assim, o caipora, a caça, podia, liberar, mas, na realidade, de lenda, não, vinha passar, em Santa Quitéria, viveu, um homem, viciado, pelo fumo, desde, adolescente, era, conhecido, de Zé, por toda, gente, foi, apelidado, por motivos, de se utilizar, do fumo, frequente, fumar, cigarro, cigarrilha, caixinho, ardente, mascar, e cheirar, o torrado, logo, quente, Zé, Corrimbó, que era, precavido, ele, tinha, o máximo, de cuidado, pois, era, revido, estoque, de fumo, não, faltava, era, prevenido, fumando, pé, duro, grosso, dois, atrás, dos, ouvidos, cortando, o fumo, para cigarro, pois, ele, era, agido, pede, a, amigo, para, comprar, aonde, não, tinha, ido, gostava, de, fumo, forte, pois, não, era, temido, Zé, Corrimbó, que, fumo, sempre, bem, estocado, tinha, na sua, residência, em, qualquer, lugar, para, mascar, fumar, e, cheirar, nos, bolsos, na, boca, nas, orelhas, e, no, de, tinha, para, comprar, fumo, bem, forte, para, o, baseado, Zé, Corrimbó, conhecia, o fumo, com, perfeição, ao, cheirar, ele, dizia, este, sergipano, outro, ele, cheirar, dizia, este, é, baiano, tinha, vez, que, ele, cheirar, dizia, esse, da, da, região, outras, vezes, ele, cheirar, dizia, esse, é, alagoano, em, em nenhum momento, de, de, teve, engano, de, fumo, Zé, estava, sempre, em, ação, Zé Corrimbó, que, sempre, contava, historinha, de, tabaco, ele, entendia, e, era, motivado, é, contava, uma, história, de, um, comerciante, ao, lado, havia, atendido, uma, jovem, neta, de, uma, vizinha, a, avó, pediu, que, comprasse, fumo, cheirasse, antes, se, era, forte, para, ser, fumado, adolescente, chegou, a, mercearia, que, era, vizinha, pede, o, fumo, e, cheira, para, cumprir, a, missão, ao, cheirar, solta, pum, faltando, com, a, educação, pergunta, tem, mais, forte, cidadão, o, comerciante, respondeu, para, defecar, não, a, jovem, mesmo, sem, jeito, cumpriu, obrigação, é, exemplo, admirador, do, tabaco, da, região, de, fumo, ele, entendi, em, grande, proporção, zé, de, tanto, fumar, já, estava, de, bigode, fubar, parecendo, bunda, bunda, bode, melada, de, melosa, o, alcatrão, e a, nicotina, impregnada, na, barba, devido, o, do, tabaco, já, sedosa, adoeceu, passou a ser cuidado, por babá, adoeceu, de doença pulmonar, doença dolosa, levando a morte, inclusive, levando, a, barba, fubar, há muitos, é, por rimbó, que nessa, grande, nação, havendo, em grande, em toda, região, pode, analisar, tanto, tem, na cidade, no sertão, pode, fazer, pesquisa, e, confirmar, é uma realidade, não é enganação, ao consumidor, não estou, querendo embromar, muitos, consomem, tabaco, que, faça mal, ou não, na época, áurea do FUM, houve divulgação, para o, o incentivo, do consumo, da população, propaganda, ao consumo, interno, e a exportação, em cartaz, em evento, dando, promoção, na mídia, inclusive, no rádio, e na televisão, cigarro, embalagem, bonita, de chamar atenção, cigarro aromatizado, para curtição, o charuto, nacional, e o cubano, à disposição, preço, tendo preço, elevado, não atingindo, o povão, em parte, a classe média, e a alta, tinha, em ação, grande, companhia, para atender, a população, em todas as regiões, havia, cultivação, pequena parte, ficava, com o homem, do sertão, em grande parte, ia para, industrialização, o tabaco, passou a ser, epidemia, até no Japão, no Brasil, passou a ter, colo de, cultivação, também, até de, industrialização, fora os demais, as demais áreas, de, pequena, plantação, havendo, crescente, consumo, sem moderação, não havia, controle, dos governantes, da nação, e sim, ao contrário, dando motivação, o homem, civilizado, usa o tabaco, como diversão, já fez, cinco séculos, que estão, nessa enganação, recentemente, viram, que não, passa de ilusão, que é, prejudicial, a saúde, de qualquer cidadão, afeta os órgãos, além do pulmão, prejudica o cérebro, as artérias, e o coração, causa, impotência sexual, a qualquer garanhão, já pensou, o homem, jovem, brochar, seria, uma grande, decepção, quando, o mesmo, entrar em ação, quando ficar, com a mulher, no ato, decepcionar, às vezes, nem o Viagra, venha, seja a solução, o homem, que pensa, não terá, essa frustração, devemos, ser, precavidos, de tal, fato, evitar, outra hora, os governantes, incentivam, a consumo, hoje, é o contrário, incentiva, para deixar o fumo, havendo, campanha, contra o tabagismo, agora, os governantes, estão no rumo, isso, eu, também, concordo, e assumo, tirando a máscara, das pessoas, do consumo, provocado, pela ciência, provado, pela ciência, o mal, que causa o fumo, havendo caricatura, na embalagem, mostrando o mal, que causa o fumo, é forte, de pulmões, danificado, e mais, e mais, dentro, é estragado, e demais, do efeito do fumo, é muito mais, exemplo, e mais, de alguém, que adoeceu, por motivo excessivo, do consumo, muitos, são, levados, para o caminho, do além, vem surgindo, lei, no Brasil, proibindo, que a população, deixe de fumar, umas, em determinados, recintos, fechados, outros, até mesmo, em outros, habitar, mais, fiscalização, para evitar, o contrabando, imposto alto, para o consumidor pagar, com tudo isso, o consumo, ainda é continuado, para evitar, o consumo, no Brasil, e culminar, o que, deveria ser feito, é proibir, a cultivação, e também, e também, deve evitar, a fabricação, e derivado, do fome, aí você, podia confiar, aumentar, o importe, não é a solução, o contrabando, o contrabando, vem aumentar, e a corrupção, pode, observar, minha sugestão, e analisar, quem, quem fuma muito, fica com o dente, desbotado, é escuro, causado, pela nicotina, e o alcatrão, se for, cachimbo, tem sarro, que é, muita fedição, e namoro, só quem, aceita, é outro, viciado, quem não é, usuário, logo, chama atenção, pois, sente o mau, cheiro, com perfeição, ao fumante, da fumaça, fica, marcado, todos, temos, a morte, por certo, quer apressar, não é, precisa, não é, preciso, fazer, sacrifício, pode analisar, não é necessário, subir, é difícil, para saltar, e nem, também, ficar na linha, para o trem pegar, é muito mais fácil, consumir, tabaco, e continuar, bem depressinha, a morte, vem chegar, pelo motivo, do tabaco, a morte, vem antecipar, o tabagismo, apresenta, uma preocupação, afeta, a saúde, pública, no Brasil, foi comprovado, causando morte, causando grande prejuízo, ao cofre da nação, causa 200 mil mortes, por ano, ao viciado, a nicotina, atinge o cérebro, com excitação, que vem do cigarro, em 8 segundos, é afetado, é potencial, comparável, ao da heroína, em ação, uma droga, aos poucos, que é proibida, é o fumo, cientificamente comprovado, o mal que faz, o estudo, provou, o que o fumo é capaz, havia doença, dos fumantes, causada pelo fumo, tomar remédios, sem eficaz, sem saber, as doenças, que, estavam por trás, aos poucos, foi descoberto, ainda em resumo.